Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu do canal Lu Carvalho e Suculentas, eu vim mostrar para vocês umas plantinhas que vieram da Cida, do mini jardim da Cida, lá de Santa Catarina, essa aqui é uma Green Rose e ela já está com o filhinho dela ali, nesse tempo de chuva, a gente tem que tomar muito cuidado, então vou fazer a adaptação certinha dessas plantas, essa é a Green Rose, essa aqui é a Purple Pure, Pérola Púrpura, lembra muito a Dux, eu até tenho uma Dux aqui, que eu vou mostrar para vocês a diferença, a diferença dela e da Dux. A Dux, ela é mais durinha, bem mais dura. Essas são as primas da pele, né, as primas da pele, tem gente que está enfiando o focinhozinho aqui, né, para ver se pega alguma coisinha, uma folhinha, um papelzinho lá, já pegou um papel, então dá aqui, ai Deus do Pai, então é a Purple Pure e a Dux. Esse aqui é um Sedumzinho que veio sem ID, lembra muito o Sedum My Allen, será que esse aqui não é o Sedum Marcos? Olha para vocês verem que lindo que ele está, está maravilhoso, né? Eu tenho que ir guardando, porque senão tem gente que come tudo que tem aqui. Essa é a Brisa, está com três mudinhas, duas mudinhas grandes, três filhinhos, olha lá que linda que está, maravilhosa, né? Deixa eu colocar aqui, minha Brisa morreu, estava feinha, estava, vocês lembram, vocês acompanharam, né? O fim da Brisa. Essa aqui eu não sei qual é a ID, veio de brinde. Essa aqui veio de brinde. Ai, eu gosto muito dessas plantas, hoje eu vou deixar ela só na luminosidade. Essa aqui também é uma que eu nem tinha visto ainda, ela tem as pétalas gordas, olha a cor dela, que é uma rosada. Depois eu vou perguntar para a Cida a ideia dela. Olha, que show! Que cor é essa, gente? Maravilhosa, né? Olha essa crássula, essa crássula eu ainda não tinha. Olha, ela espinhudinha. E agora tem essas aqui, olha. Essa aqui é a Sugaret, parece a Grasmere, né? Mas é Sugaret, adocicado. Açucarado, na verdade, né? Mesma coisa. Aí, ó. Duas hastezinhas florais. Lá do mini jardim da Cida. Essa aqui veio como Darley Dele, olha aqui. Que linda que ela tá. Eu que não tenho muita sorte com a Darley Dele, aproveitei a muda grande que a Cida tava na Black Friday. Essas plantas são todas da Black Friday da Cida. Gente, eu vou deixar para vocês aqui o telefone dela, porque vale a pena. As plantas são muito saudáveis, sem fungos, sem nada, sabe? Vale muito a pena. É lá de Brusque, Santa Catarina. E a Cida é muito boa de lidar, sabe? A gente tem que ver tudo isso, né, gente? Porque... Hoje em dia é tão difícil, né? Achar compradores que a gente confia, né? E que tem aquela gentileza, aquela delicadeza com a gente. Ver a gente como consumidor, né? Não vê a gente como um qualquer. Não que a gente seja mais especial, nem melhor do que os outros. Mas a partir do momento que você é consumidor, você pode ser bem tratado. Aqui em Alfenas, eu vejo que o trato nas lojas, por exemplo, eu não acho que a gente é bem tratado nas lojas. Tem lojas que eu não entro porque eu não sou assim bem tratado. Se às vezes você pergunta uma coisa, quando você é gordinho, você tem dificuldade de comprar roupa, por exemplo, você chega na loja, a pessoa não te dá a mínima atenção. Agora, se você chega no estado de São Paulo, não estou generalizando em Minas Gerais, mas eu estou falando da minha cidade, Alfenas. Chega em Botucatu para você ver. Em todas as lojas você é tratado muito bem. Se a pessoa te trata com gentileza, com delicadeza, te dá desconto, te trata bem. É outro tratamento. E assim mesmo acontece com os vendedores de planta. A gente gosta de ser bem tratado. Ninguém gosta de ser tratado nos cascos, digamos assim, no modo feio de falar. Mas ninguém gosta de ser tratado mal. Então assim, a Cida é uma pessoa que trata muito bem a gente. E eu gosto de pessoas que me tratam bem. Sabe? Não sei porque é isso, mas assim... Essa aqui é uma também, se alguém souber, ela está sem ID. É um assunto que não tem nada a ver, mas serve assim para os vendedores de planta. Sabe? E também para, às vezes, certas pessoas que não têm gentileza, não têm delicadeza. Não custa nada você corresponder ao seu inscrito, né? Responder ao seu inscrito um oi, muito obrigada. Fica com Deus, um bom fim de semana, né? Às vezes eu vejo eu como inscrito de outros canais. Quando eu não recebo um feedback negativo, um feedback, né? Pode ser negativo. Mas assim, apesar de que eu só mando coisas boas, coisas que edificam. Às vezes você, como inscrito, você quer receber também um feedback, um retorno daquilo que você está postando ali, né? Então, às vezes eu falo assim, ah, você não me responde, ah, você... Mas eu continuo vendo vídeos das pessoas que eu gosto, sabe? Independente disso ou não. Mas se eu vejo, se eu gosto do vídeo, sempre eu gosto, a maioria das vezes. Se eu gosto do vídeo, se eu estou com tempo, eu faço questão de deixar, nem que seja um breve comentário. Gente, eu acho que isso é um pingo de gentileza, sabe? E hoje em dia, nos dias que nós estamos passando de Covid, de pandemia e que as pessoas se esqueceram umas das outras, esse tipo de gentileza gera gentileza. Eu falo assim que a vida é uma retribuição, né? É um merecimento. A pessoa faz ali o seu trabalho, não custa você deixar ali um comentário. Por exemplo, se vocês quiserem se inscrever no meu canal, deixar um like para mim, deixar um comentário, compartilhar nas redes sociais, significa o quê? Que você gostou do meu conteúdo, né? Então, eu acho isso muito gentil da parte de vocês. Às vezes fica... Às vezes fico... Essa aqui, ó. Ela é venezuelenses. Ela está bem pequenininha, mas eu vou cuidar dela com muito amor. Então, gente, eu acho assim... Eu achei esse comentário que eu fiz aqui no vídeo pertinente. Porque eu falo assim, não custa nada você ser gentil, ser cortês, né? É um princípio de educação. Eu sei que tem muitas vezes pessoas que não têm esse tipo de hábito, que não foi criado assim. Mas não custa nada a gente aprender a ser bem educado, a ser gentil, a ser cortês. Eu vejo assim que... Gente, hoje em dia, o Covid veio, matou tantas pessoas que banalizou a morte. Hoje em dia, se você ouve alguém falar que morreu, às vezes você não tem atitude nenhuma, né? Se esfriou muito os relacionamentos. Tomem cuidado com isso, tá? Eu sou a Lu, do canal Lu Carvalho Suculentos. Eu espero que vocês fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês. E que a vida retribua pra vocês o tudo que você dá pra ela. Sejam gentis, sejam cortês, sejam amáveis. Amem sua família, amem as pessoas que vocês gostam, seus amigos, porque vale a pena. Então, assim, muito do cuidado que a gente dá pra essas plantas, retribuição de que ela dá pra nós. Elas dão um sinal de sofrimento, essa chuvarada também detona com elas, mas também ajuda a crescer. A gente tem que ver que a natureza necessita de chuva. Gente, nós estamos passando por uma fase de seca. Se vocês não percebem... Se vocês não percebem... Se vocês não percebem...